Música Fala aí galera, mais de Piscina on Quest BR Dessa vez que o pessoal trazendo pra vocês mais um vídeo aqui lá E hoje aqui trazendo pra vocês um vídeo aqui lá De como deixar o seu Minecraft Desculpa, tá falando um milhão de galera Galera, galera, galera E galera, trazendo aqui mais um vídeo aqui Como você deixar o seu Minecraft Pocket Edition O seu Minecraft, melhor dizendo, porque não é mais Pocket Edition Mais parecido, praticamente quase idêntico ao Minecraft de PC, galera Na versão Edition Na versão Edition de PC, né Vamos tá entrando aqui, ó Não é Pocket Você vai tá precisando aqui do aplicativo APK Editor E da foto que tá aí na descrição, galera Você vai tá baixando ali Que é uma gui.png Você vai tá entrando aqui no APK Editor Que é de graça na Play Store Vai tá clicando aqui em abrir arquivo APK Mentira Vai tá clicando em selecionar APK na lista Você vai tá esperando carregar Você vai descer e selecionar o Minecraft Tá aqui o Minecraft Vai clicar em edição simples, galera Ahn... Edição simples Vai tá clicando aqui em assets Vai tá descendo Vai tá clicando em resource pack Vanilla Vai tá descendo Colocando em testes Vai tá descendo Não, pode aí Vai tá subindo E colocando em gui Essa pasta aqui, ó Gui Você vai tá clicando aqui no lapisinho Vai tá esperando carregar Depois de ter feito o download da foto Você vai tá vindo a sua pasta Download Você vai tá gastando a foto Gui.png, galera Que tá aqui, ó Gui.png Vai tá dando um clique nela E vai tá clicando em salvar Se você quiser editar a sua skin Pra tá colocando aqui Por exemplo, sua versão é com capa Ou isso aqui É se é o que funciona com qualquer versão, tá galera Se você quiser tá colocando, por exemplo, a versão que você usa Ela pega capa, entendeu? Você quer colocar capa na sua skin Você vai tá voltando Voltando mais uma vez Ih, deixa eu ver o que tem aqui Voltando mais uma vez Voltando mais uma vez E vai tá vindo aqui em skin pack Vanilla Vai tá mudando a do Steve Para a sua skin Deixa eu colocar a minha skin aqui Galera, se vocês escutarem alguém gritando aqui Galera, de fundo, em cachorro latino Por favor, ignorem Pra quem não sabe, eu tô de viagem Então tá muito ruim gravar aqui, velho Vai tá selecionando a sua skin E clicando em salvar Quando acabar toda a sua edição do Minecraft Galera, essas barulheiras Que eu não tô aguentando Vou tentar tirar na edição Mas se eu não conseguir, por favor Me perdoe Vou dar um corte aqui, galera Só pra carregar Porque aqui demorou um pouquinho Galera, depois de ter feito esse processo Você vai tá Baixando outra textura Que vai tá aí na descrição também Eu esqueci de tá falando pra vocês Tem outra textura aí, galera Que é uma UI.tech Que vai tá aí na descrição Abaixo da foto Vou tá fazendo o download dela também Depois de ter feito isso Você vai tá clicando em desinstalar Vai ter que tá desinstalando O seu Minecraft de agora Tá esperando E vai tá clicando em instalar Tá esperando aqui E vai tá Instalando o Minecraft Vou dar uma pausa aqui Que ela também demora um pouquinho Aqui, tá? E já volto Já entrando no Minecraft, galera Galera, depois de você entrar No seu Minecraft Você vai tá Depois de ter feito o download também Da textura Que também tá aí na descrição, galera Você vai tá instalando ela Porque não sabe instalar Se você tiver o aplicativo Esse File Explorer Esse File Explorer Você vai tá simplesmente dando um clique nela E ir selecionando Minecraft Ou senão ela vai entrar automaticamente Depois que der o clique Se você não tiver Você vai tá colocando Esse arquivo na pasta Games Com o ponto Mojang E em Resource Pack E soltando ela lá dentro Depois de ter feito isso Você vai tá Entrando aqui em opções Options Vai tá descendo, galera Não sei por que Como eu tá assim Desse jeito aqui Você vai tá Entrando aqui em recursos globais Cicando em Legacy Pack E clicando no botãozinho de mais Nessa cruzinha aqui, galera Vai tá demorando um pouquinho Depois de ter voltando aqui Ela vai tá carregando o pacote, galera Então pode tá levando alguns instantes Então tenha paciência Depois de ter feito isso aqui, galera Você já pode ver que já tá Bem parecido com o de PC, galera Mas pra ficar mais parecido ainda Vem aqui em opções, galera Volta aqui em opções Já pode ver que as opções Já vai ficar igual de PC Vem aqui em opções de vídeo E selecione aqui Ah, pera aí Vamos tá vendo aqui Cadê? Queriam aqui Pra diminuir o GIN Entendeu? Pra deixar ele menor Mas eu não lembro onde é que é Mexer nisso, né, velho? Agora eu não lembro Devia ter feito nisso antes Mas você vai tá Diminuindo o seu GIN Galera Deixando essas configurações Um pouquinho menor, entendeu? Acho que vocês estão me entendendo Depois de ter feito isso Você pode tá Aí, galera A skin que eu mudei Do Steven Você pode ver que tá mudou Agora o Steve aqui, ó Você pode ver que ele é o principal Lembra aqui Sempre o primeiro é a Alex Depois é o Steven Você pode confirmar aqui Clicando em jogar Vamos tá entrando em um mundo aqui Vamos tá Clicando em criar um novo mundo Vamos criar um novo aqui Só que é um aqui Aí, galera Entrou no mundo Como você pode ver Tá assim os botões Como você pode ver E tá igual o de PC, galera É o seguinte Os botões ainda estão aqui Pra você não falar Mas, Guilherme Agora, como é que eu vou controlar O meu Maniclet Os botões estão aqui, galera Como vocês podem ver, ó Eu tô dando clique E ele vai, galera Ele só tirou eles da tela Entendeu? Pra ficar mais parecido Com o de Minecraft Ainda mais com o de PC Melhor ainda, galera Se você for youtuber Entendeu? Você pode tá Se sentindo mais de PC Entendeu? As pessoas O seu público Vai achar que você tá gravando de PC Então, eu achei muito legal Deixa eu dar tanto clique Tá muito ruim, galera Porque tá com os botões pequenos Mas, que foi o vídeo, galera Se você gostou Deixa o seu like E se inscreve no canal Vocês podem ver aqui, galera Também, ó Vamos tá deixando aqui Só é assim Porque fica mais parecido também Com o de PC Vocês podem ver que a barra de fome E de comida desceu Foi aqui pra baixo Que, galera Ficou idêntico mesmo Ao de PC Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Se for novo ativo Você não pode não tá perdendo Nenhuma notificação, galera Passa nas minhas redes sociais, galera Tudo que eu posso Tá lá no meu Instagram Que apareceu aí na tela Passa lá Fui E tchau Fui 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 E aí